Intensidade tem relação com carga, então sempre que você ouvir esta palavra intensidade você vai se lembrar de carga, peso e dentro de intensidade nós temos três formas aqui de mensurar a intensidade, que é através do teste de um RM, que é o padrão ouro da musculação repetições máximas, no caso aqui nós estipularemos 6, 8, 10 ou 12 repetições ou por meio da zona de treinamento, no qual você vai executar os diferentes exercícios realizando de 8 a 10, 12 a 15 ou 15 a 20 repetições, beleza? Então fique atento para você executar dentro dessa proposta, de uma dessas propostas aqui e executar o treino aí, o que foi proposto da forma correta.